Após o primeiro dia de atraso no pagamento da pensão, a mulher já pode acionar a justiça para receber. E a partir daí a prisão pode ser decretada. Só podem solicitar as três últimas pensões atrasadas. E o que elas têm que ter em mente é o seguinte, a pensão não é para ela e também não é para o ex-marido. A pensão é para garantir os direitos do menor. É a necessidade do menor, é o melhor interesse da criança. Em 2011, o Conselho Nacional de Justiça criou o chamado Banco de Mandados de Prisão Alimentícia. Nele estão nomes e informações de pais com mandados de prisão decretados por não pagarem a pensão, mas que ainda não foram identificados, encontrados pela justiça. E desta forma, alguém que esteja nesta lista, caso, por exemplo, seja parado numa blitz de trânsito, corre o risco de ser preso imediatamente se for identificado. Você não deve multa, você não deve PVA, você não bebeu, mas você está devendo pensão, você pode ter certeza que você vai sair da blitz preso por ser devedor de pensão alimentícia. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, em média são feitos mais de 7.500 pedidos de pensão alimentícia por ano. Na terça-feira, o cantor Wellington Camargo foi preso depois que deixou de pagar a pensão alimentícia para a filha de 15 anos, que teve no primeiro casamento. Para sair da cadeia, é preciso pagar o valor atrasado, que seria de mais de 100 mil reais. Em Goiás, o programa Pai Presente, coordenado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, já promoveu mais de 15 mil reconhecimentos de paternidade desde que foi criado em 2012. O programa é destinado a crianças e adolescentes que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O último levantamento revela que em Goiás, mais de 152 mil pessoas com menos de 18 anos não têm o nome do pai registrado. Eu fiquei sabendo sobre esse trem na TV do Pai Presente, entrei em contato com o fórum lá do Pai Presente, fomos até lá, entrei em contato com o pai, nós registramos, depois de 45 dias saiu o registro. Aí depois que saiu o registro, nós entramos em contato com o pai e nós conseguimos, onde eu consegui adquirir a pensão do meu filho. Hoje eu não cuido dele sozinho, né? Hoje eu adquiri a pensão, recebo 250 de pensão. O Pai Presente oferece exame de DNA gratuito. São feitos em média 1.500 por ano. O objetivo é garantir a esses menores todos os direitos legais que um filho pode ter. Há o reconhecimento e daí surge a obrigação de pagar a pessoa alimentícia, de conviver, de dar afeto. Surge o direito a uma possível herança, direitos previdenciários, como uma pensão em caso de morte. São vários os direitos que decorrem desse reconhecimento.